Los Angeles Rams e Washington Commanders fazendo um dos jogos do segundo horário. Vamos aos melhores momentos da semana 15 da NFL. Ataque dos Commanders é quem começa com o Sam Howell. Uma situação de terceira descida para quatro jardas. Ele procura uma opção, faz o passe na esquerda, mas estava muito ligado à defesa de Los Angeles para atirar o adversário de campo e conseguir forçar a parada. Stafford agora comandando o ataque dos Rams. Situação de terceira descida longa para o camisa nove e com muito tempo ele consegue a conexão com o camisa número 15 de Marcos Robinson para garantir o first down para a equipe de Los Angeles. Próximo do meio do campo Stafford agora para o jogo corrido com o Kyrie Williams que tem ótimos bloqueios e consegue com vários cortes já colocar o time em ótima posição de campo para tentar pontuar na sua primeira campanha jogando em casa. Terceira para o gol agora para o Mestre Stafford. Tenta achar uma opção, entra no pocket, mas vai ser sacado na terceira descida. Ótima ação da defesa dos Commanders para forçar a parada, forçar a quarta descida e forçar os Rams a vir para o field goal de vinte e duas jardas para abrir o marcador. Três a zero para a equipe dos Rams, conseguindo capitalizar apesar de ter perdido uma chance de ter um touchdown. Quarta para duas agora para o ataque dos Commanders com Sam Howard. Teve muito tempo, conseguiu achar uma conexão na direita e garante a primeira descida. Com o McLaurin, camisa 17, já colocando o time ali na red zone. Ataque dos Commanders tentando capitalizar, mas na quarta para o Majada a defesa dos Rams consegue desviar o passe e consegue ali seu primeiro turnover na partida. Turnover on downs, ataque dos Rams de volta a campo numa terceira para seis. Stafford também com tempo e consegue a conexão na direita no limite para fazer a recepção. O Rigby, tirante da equipe dos Rams, aparecendo no segundo quarto. Já no campo de ataque agora, Stafford entrega para o Cary Williams. Foi tentando achar espaços, mas acaba sofrendo o fumble, que é recuperado pelo Fuller. Então a equipe dos Commanders conseguindo aí seu primeiro turnover na partida também. Fumble forçado em cima do Cary Williams e recupera a bola. Na campanha seguinte dos Rams, jogada criativa agora. Corrida com o Robinson pela direita, que conta com bloqueios. Já ganha a primeira decida e vai parar já na red zone, o camisa número 15, colocando os Rams em situação de ponto A. E na terceira para o gol, mesmo depois do fumble, a bola vai para a Cary Williams, que vai para a endzone e consegue o primeiro touchdown do jogo. Os Rams chegam a 10 a 0 depois do extra point. E Cary Williams consegue se redimir do fumble. Dois minutos finais do primeiro tempo. Raul na terceira decida tentava a conexão, mas a defesa de Los Angeles estava ligada, passe incompleto. Uma senhora pancada ali da defesa dos Rams, que ainda ia ter uma última oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. Mas mais uma vez, Cary Williams tem bloqueios e acaba sofrendo fumble. Fumble mais uma vez recuperado pela defesa dos Commanders, que consegue manter o placar em 10 a 0. Para a equipe dos Rams aí, segundo o turnover dos Commanders na partida. Porém, no minuto final, numa quarta para 18, o snap não vem bom ali para o pânter da equipe, o Thresh Way, que acaba recebendo uma senhora pancada. E os Rams recuperam a bola ali dentro das últimas 15 jardas do campo, com menos de um minuto para acabar. Aí os Rams chamam mais uma vez os special teams para garantir mais 3 pontos, 13 a 0, para dar números finais ao primeiro tempo de jogo. Segundo tempo de partida, corrida mais uma vez com Cary Williams. E garante ali o first down, depois de conseguir escapar ali pelo menos de dois tackles. Chegando já próximo no meio do campo. Camisa 23 com um touchdown e dois fumbles na partida. Play action agora do Stafford com bastante tempo e vai achar totalmente livre. Conexão ali com Cooper Cup, que vai para a endzone. O camisa número 10 e consegue seu primeiro touchdown na partida. Os Rams chegando a 20 no início do terceiro quarto, caminhando para uma vitória tranquila. Mas na quarta para 3, os Commanders tentando buscar a pontuação de qualquer forma. Sam Howell consegue a conexão ali com o McLaurin e move as correntes para garantir um first down. E manter o ataque dos Commanders no jogo, tentando diminuir uma vantagem de 20. E na terceira para 5, o Howell consegue achar dentro da endzone a conexão com o Curtis Samuel. Camisa número 4 vibrou ali discretamente, depois do primeiro touchdown da equipe no jogo, reduzindo a vantagem para 20 a 7. E os Commanders conseguindo responder com o seu primeiro touchdown e terceiro do Curtis Samuel na temporada. Ataque dos Rams, perto do meio do campo, passe na direita ali com Puka na cua, que consegue quebrar o primeiro tackle e garantir a primeira descida antes de ser derrubado. Última jogada no terceiro período de partida em Los Angeles. Início do quarto período de jogo, numa situação de terceira para 4. Stafford tem bastante tempo, mira na direita e vai conseguir a conexão com o Demarcus Robinson. Touchdown do camisa número 15. Ótima participação dele no jogo e conseguindo aí o seu touchdown. Touchdown, colocando mais 6 no placar. Depois do touchdown, os Rams decidem arriscar a conversão de 2 pontos. E na tentativa de conversão, corrida com o Kyrie Williams para garantir o mini touchdown e colocar a vantagem em 21, 28 a 7 para a equipe de Los Angeles. Início de quarto período. Primeira para 10, Alison Howell, com um pouco mais de tempo. Tentou, tentou, tentou achar uma opção, mas acabou interceptado depois do passe que ficou no ar com McLaurin. A defesa dos Rams conseguindo o seu turnover em cima do camisa 14. Interceptação do camisa 43 da equipe dos Rams. Ataque dos Comandos de volta aí nos 10 minutos finais, mas agora com o Jacob Brissett, veterano no comando agora da equipe de Washington, que consegue uma corrida para ficar próximo ali da marca da primeira descida. A primeira campanha dele agora é já no campo de ataque, já nas últimas 30 geras de campo. E numa segunda para onde a Kobe Brissett acha McLaurin na endzone para conseguir mais um touchdown para a equipe dos Comandos. Conexão com camisa 17 ali, que sobrou uma palavrinha ou outra também com a defesa dos Rams para garantir o segundo touchdown da equipe de Washington, 28 a 14. Numa terceira para quatro, Stafford tentando manter os Rams em campo, mas acaba sendo sacado na terceira descida. Ótima ação da defesa dos Comandos para recuperar a bola. E dá mais uma oportunidade para Jacob Brissett, na primeira para 10, com bastante tempo, conectar a bomba de novo com ele, McLaurin, que foi derrubado ali, próximo da linha de duas, três jardas. Apesar da primeira marcação ter sido de touchdown, após a revisão ele ficou ali, próximo da linha de duas jardas. E numa quarta para o gol, Jacob Brissett vem para o passe, consegue a conexão com Curtis Samuel. O camisa número quatro garante seu segundo touchdown no jogo, com direito a Magic Johnson na arquibancada. E os Comandos chegam a 20, tentando aí a conversão do ponto extra na sequência. O snap vem bom, mas o chute é bloqueado. Defesa dos Rams mais uma vez aparecendo nos Special Teams, mantendo a diferença em oito pontos no placar. Sly teve seu chute bloqueado e veio na sequência para uma tentativa de onside kick, mas o Cooper Cup não quis saber de nada, jogou a bola direto para fora. E com isso, o Los Angeles Rams garantiu sua sétima vitória na temporada 2023, 28 a 20 e segue vivo na briga por uma vaga nos playoffs pela NFC.